Mais um crime de homicídio foi registrado, dessa vez na madrugada de hoje em Campina Grande. Um homem foi morto dentro de casa. Deixa eu conversar ao vivo com Zenaide Ferreira, ela vai trazer pra gente todas as informações sobre esse crime. Alô Zenaide, cadê você minha amiga? Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada Paulo Neto, boa tarde pra você também, boa tarde pra todos que acompanham o nosso Correio Verdade. Exatamente, esse crime aconteceu ontem na Vila Cabral de Santa Terezinha. A vítima identificada como Alexandre Souto Maior, de 34 anos de idade, mais conhecido como Júnior dos Potes. Como você bem mencionou aí, ele foi morto a tiros dentro da própria casa. Eu já estou com o delegado Ramir São Pedro, que vai nos dar mais detalhes. Doutor, seja muito bem-vindo. Como é que foi esse homicídio? Boa tarde, boa tarde Paulo Neto. É um crime bárbaro, muito não ocorria aqui em Campina Grande, esse tipo de execução. A equipe plantonista aqui, doutor Assis e investigadores foram acionados por volta de 1h40 da manhã, dando conta desse crime. A vítima, o Júnior, foi executada dentro de sua residência, supostamente por quatro indivíduos que chegaram armados, arrombaram a porta, já perguntando inclusive pelo nome dele, ou seja, todo o característico realmente de execução. A vítima já tinha um histórico criminal bastante extenso, já foi preso e processado criminalmente por homicídio, por tráfico, por porte ilegal de arma. E familiares dão conta que estaria agora dependente químico, fazendo uso de maconha e possivelmente também de crack, inclusive com alguns surtos psíquicos, que há pouco tempo saiam delirando pelas ruas. Então, assim, é uma situação bastante delicada. E a gente trabalha agora com a motivação desse homicídio para essa questão de vingança, envolvimento com o tráfico de drogas ou com o uso de tráfico de drogas. Então, a gente pede ajuda da população por meio do Disque Denúncia, o Disque 197, que colaborem com as investigações. A gente vem elucidando os crimes aqui em Campina Grande, prendendo suspeitos e acreditamos que esse caso também não será diferente. Pois é. Então, como o senhor bem falou, total execução, né? Assim, os vestígios dão indício a isso. É, exato. Os quatro suspeitos já foram diretamente até a casa da vítima, perguntando por seu nome, sabiam das características físicas, o executaram e fugiram logo em seguida. Os familiares foram ouvidos na madrugada de ontem, mas disseram impossibilitados de reconhecer os suspeitos, né? Que estavam encapuzados. E a gente conta justamente com a ajuda da população que repassa informações sobre os suspeitos, eventuais veículos utilizados para a gente conseguir elucidar e prender mais esses criminosos. Doutor Ramiris, um corpo foi encontrado também na comunidade Catrina, que fica no bairro do São Januário, próximo a Bando ao Congó. Aqui em Campina Grande, alguma característica? Tem sido homicídio, morte natural? É, exato. Esse corpo foi encontrado, é um cadáver do sexo masculino, já em estado de decomposição bastante avançado. Foram acionados os policiais do plantão centralizado, porque se trata inicialmente como causa natural, morte natural. Foi requisitado, logicamente, perícia do NUMOL, o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, que irá determinar aí a causa da morte. Um local de difícil acesso, dentro de uma residência, em Meia Mata, você tem ideia, tiveram que andar cerca de dois quilômetros até o local, que não chegava veículo. Então, assim, nenhuma característica inicialmente de execução ou de homicídio. Aparentemente, a gente trata esse caso como morte natural. Muito obrigada, viu, doutor Ramiris, aqui pelas informações, Paulo Neto. Além de Campina Grande, também teve crime lá no Cariri Paraibano, desta vez no município de Monteiro. Um homem identificado como Rogério Dugais, ele também foi morto a tiros dentro do próprio veículo. Ele que já tinha um vasto histórico criminal também, inclusive estava albergado em regime semiaberto. E ele, na verdade, é um dos participantes, pelo menos o que indica a polícia, de um assalto a banco. Mas quem deu mais detalhes para a gente foi o delegado Gilson e a gente vai conferir a partir de agora. Rogério Dugais é bem conhecido na cidade de Monteiro, porque ele tem envolvimento no roubo, naquele roubo bem famoso do Banco Central de Fortaleza, do ano 2005. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, aliás, em todas as instâncias, por lavagem de capitais envolvendo aquele crime. Mas há muito tempo ele reside em Monteiro, tinha uma atividade empresarial envolvida com a venda de gás. E, nesse íntere, ele foi preso algumas vezes também, de posse de um veículo roubado, um SW4, na época. Depois foi o porte de arma de fogo. E ele, atualmente, ele estava em regime semiaberto. Foi vitimado pouco depois de assinar na cadeia pública de Monteiro. A polícia civil encontra-se em diligência, fazendo toda a atividade rotineira de colheita de informações. Já ouviu algumas testemunhas, mas ainda não tem uma autoria definida. Dois crimes, portanto, com sinais aí de execução, tanto em Campina Grande, quanto também lá no Cariri e Paraibano. Qualquer informação pode e deve ser repassada para a polícia através do Disque Denúncia 197, até chegar à autoria desses crimes. Paulo, agora volto com você. São 12 horas mais 27 minutos. Três homicídios, nós já mostramos o programa de hoje. Três. E contando, né?